Então vamos lá? Olha, quadro novo aqui no canal, a gente vai falar hoje sobre as 5 ações que mais subiram em fevereiro. É importante a gente lembrar que esse quadro não é uma recomendação nem de compra nem de venda, porque a gente simplesmente vai explicar aqui o que aconteceu com essas ações e quais foram elas, tá? Então não utilize isso aqui como recomendação nem de compra nem de venda, porque, cara, não tem análise nenhuma em cima disso aqui, a gente só vai explicar o que aconteceu. Antes da gente falar de desvalorização ou valorização, é bom a gente explicar a mentalidade por trás disso. Por que uma ação sobe ou por que uma ação cai demais na Bolsa de Valores? É sempre interessante você lembrar que toda vez que você compra uma ação na Bolsa, significa que alguém do outro lado da tela achou que naquele momento estava na hora de vender essa ação, então ele pegou e vendeu a ação dele pra você. E vice-versa, né? Quando você está vendendo, significa que alguém acha que está no momento de comprar. Essa é a dinâmica normal dos mercados. Normalmente, o preço não fica tão distante assim um do outro, né? O preço de compra e de venda. Só que em alguns casos, muita gente começa a querer comprar. Então é o seguinte, olha, eu ofereço R$10, ninguém aparece pra vender. Eu ofereço R$10, ninguém aparece pra vender. Eu ofereço R$10, 20, ninguém aparece pra vender. Vai criando um efeito manada, um monte de gente vai oferecendo R$11, R$12, R$13, até achar alguém que venda. Aí por R$13, um monte de gente fala, cara, por R$13 esse povo empolgou, eu já vendo. É uma alta muito grande em relação ao meu preço, né? Então 30%. Então começa ali uma valorização. E o mesmo acontece com a desvalorização. Eu tento vender por R$7, ninguém compra, eu ofereço por R$6,90. Aí ninguém compra, eu ofereço por R$6 e alguém compra. Aí abaixou o preço da ação. Então o preço que a gente vê na tela aí, esse valor que a gente fala da ação, né? O valor, entre aspas, que é preço mesmo. Esse preço que a gente vê na tela ali é o preço da última negociação, ou das últimas negociações, né? Não é ali um preço real da empresa, é um preço que alguém valorizou. Alguém assim como você, assim como eu, definiu ali que o preço da ação seria esse no dia porque foi a última negociação que foi feita. Duas pessoas concordaram com o preço daquele. É a velha regra de oferta e demanda. Duas eu falo simplificando, são milhares de pessoas, né? E por que essas pessoas ou acham que tem que comprar ou acham que tem que vender? Quando a gente lembra de Bolsa de Valores ali, parece uma instituição sólida e forte. Você fala Bolsa de Valores, todo mundo respeita, mas na verdade não tem nada a ver com isso. É um monte de gente ali fazendo fofoca. É isso, a Bolsa de Valores nada mais é do que o mercado de fofoca. Então imagine o seguinte, olha o comportamento da Bolsa de Valores. Amanhã alguém fala, gente, semana que vem vai ter uma alta no preço dos combustíveis porque vai faltar combustível. Então menos de 10% dos carros vão conseguir abastecer. Alguém fala isso pra semana que vem. Ah, Raul, mas não existe nenhuma comprovação dessa teoria? Não. Mas um monte de gente começa a falar que semana que vem o posto vai aumentar muito, o posto de gasolina vai aumentar muito o preço do combustível e tal. Na Bolsa de Valores, se fosse como na vida real, as pessoas iam começar a vender os seus carros. E elas não iam conseguir vender o carro porque todo mundo tá vendendo o carro ao mesmo tempo e elas iam começar a baixar o preço. E aí isso poderia desencadear aí uma queda de 50% no preço dos veículos simplesmente por um boato. Isso acontece diariamente na Bolsa de Valores. E o contrário também é verdadeiro. Então é o seguinte, imagina que amanhã falam assim, gente, gasolina agora vai ficar muito barato. Vai ficar 10% do valor que tá agora. Começa uma fofoca. Não é um fato. Não entenda que precisa ser verdade. Na Bolsa não precisa ser verdade. É só um boato bem forte. Muita gente falando. E aí todo mundo começa a falar que a gasolina vai ficar 10% e o preço dos carros começam a aumentar. E toda a cadeia de produtos que depende de combustível então também começaria a aumentar de preço. É assim que acontece na Bolsa de Valores. Por isso que você vê uma notícia sobre Petróleo do outro lado do mundo começar a influenciar a Petrobras aqui. É porque é simplesmente um mercado de fofoca e de antecipação da realidade. E aí você fala, Raul, mas nem sempre. Porque tem dia que solta uma notícia falando, olha, o lucro da empresa explodiu 700% e nesse dia a empresa cresce. Isso só acontece a cotação subir no dia que a empresa solta um resultado se a precificação desse resultado fosse menor. Entendeu? Então vamos supor, a gente achava que o lucro subiu 50% e ele sobe 100%. Aí os analistas ali foram pegos de surpresa. A maioria do mercado foi pego de surpresa e por isso a compra acontece. Porque no geral você pode ver várias vezes, inclusive você já deve ter visto, se você já viu, comenta aqui pra mim, uma empresa falar assim, lucro recorde e ainda assim a cotação dela cair no dia. Por quê? Porque a Bolsa é um mercado de fofoca. Essa antecipação dessa realidade que aconteceu já estava precificada lá atrás. Então quando você for entender essas quedas ou essas altas aqui, lembre-se que eu vou explicar os motivos, mas não significa que os motivos foram apenas esses, tá bom? Então é isso, a Bolsa é um mercado de fofoca. Então as pessoas tentam antecipar o que vai acontecer lá na frente. A gente já está há um mês adiante aqui no mercado financeiro. Então quando você vê o preço da Petrobras hoje, esse é o preço de um mês adiante. Já estão imaginando o resultado que ela vai apresentar, já estão imaginando quanto ela vai vender. E aí se essa expectativa é frustrada, ou seja, se ela vende menos, a empresa cai. Se ela vende mais, a empresa sobe. É aquela, sobe no boato e cai no fato, ou cai no boato e sobe no fato, tá? Então a Bolsa não é um mercado de fatos, isso não tem nada a ver com realidade. A Bolsa no curto prazo é um conjunto de histerias. E por isso pra você que é investidor de longo prazo, é importante que você entenda tudo isso, tá bom? Então falei tudo isso aqui por quê? Porque eu quero que vocês comecem a entender um pouco mais. Eu não gosto de fazer um conteúdo que não te agrega, que você não aprende. Aqui agora você entendeu por que acontece isso, por que às vezes a empresa solta um resultado recorde e ela cai, por que a empresa solta um resultado abaixo da média e ela sobe porque estava especificado pior ainda. Então vocês entenderam agora que o mercado da Bolsa é o futuro, né? É sempre o futuro que aí está sendo negociado. Então vamos falar aqui da primeira empresa, que é uma das que mais subiram ali em fevereiro, né? Embraer, EMBR3, a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo, é brasileira. Você sabia disso? A Embraer é uma empresa de capital misto ali, ela foi criada pelo governo federal, ela tem um controle estatal ainda, foi criada ali em 1969, é a empresa brasileira de aeronáutica. Ela tem um foco ali na produção de aeronaves, a empresa opera aí por meio da aviação comercial, segurança, defesa, executiva, ela produz aviões comerciais, militares, agrícolas, né? Então ela produz aviões de todo tipo. Além dos aviões, a Embraer também é responsável pela fabricação de peças utilizadas no meio aeroespacial. Então ela fabrica peças também para várias outras empresas e também presta serviço para o setor aeroespacial. Sim, a Embraer presta serviço ali para a galera que faz foguetes e tudo mais aí, é uma empresa bem interessante. Cara, e o que aconteceu, né? Por que a Embraer subiu aí 39,14% somente no mês de fevereiro? Lembrando que ela vem de um histórico de queda bem grande em 2020. O primeiro motivo ali foi a reabertura de alguns países e a melhora na aviação internacional com o aumento da demanda por aeronaves. O que acontece? No meio da pandemia ali, fechou os aeroportos, todo mundo parou de voar. É aquela. Antes mesmo de fechar os aeroportos, já estavam começando a cair todas as empresas aéreas por causa da pandemia, por causa da precificação do futuro. E agora, a simples reabertura em alguns lugares, né? Você vê, no Brasil está retraindo mais, mas lá fora está abrindo mais. Essa simples reabertura já provoca um pensamento de que vai se vender mais aeronaves e por isso a empresa já sobe. Então a empresa começou a subir. E aí também a gente teve ali uma segunda notícia que no dia 17 de 2, né? A empresa alemã ali, Lufthansa, ela falou que está trocando as aeronaves maiores dela, né? Então ela tem ali algumas aeronaves muito maiores e ela está trocando por aeronaves menores ali. Então ela está tentando se adequar ao novo normal. Por quê? Porque uma aeronave maior, ela gasta mais combustível para subir. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas pelo que eu li, pelo que eu pesquisei aqui, foi isso, ela gasta mais combustível para subir. Não está tendo o número de passageiros que precisaria para essa operação ser lucrativa. Então eles estão tentando se adequar e diminuir o tamanho das aeronaves ali. E com isso eles estão negociando com algumas empresas, com a Airbus, com a Boeing. Mas uma das maiores fabricantes das aeronaves menores, né? Que antes, no passado, seria uma coisa considerada ruim, é a Embraer. E a Lufthansa falou que também está em negociação com a Embraer. Isso é muito legal aí, porque a Embraer tem uma chance então de vender para a Lufthansa. E óbvio, né? A Lufthansa é uma grande empresa aérea, pode desencadear em mais vendas e novamente, né? Viu que é um mercado de futuro? As pessoas estão precificando já como se a Embraer tivesse ali de fato negociado já e já tivesse acontecido. Isso é muito interessante, né, cara? Então a gente vai aqui para a segunda empresa, que foi uma das que mais cresceu também, que foi a Braskem, BRKM5. A Braskem é uma empresa controlada ali pelo grupo Odebrecht, Raul Odebrecht, sim, aquele dos escândalos, da baixaria lá, do negócio, corrupção, caralho, petroquímico. Ela tem foco ali na produção de resinas termoplásticas, né? Atualmente a empresa é considerada a líder no segmento em que ela atua, sendo uma das maiores do mundo e a maior na América Latina. Além do Brasil, a Braskem também produz ali nos Estados Unidos e negociações em mais de 70 países também, ela vende para todo mundo. Ela é considerada a maior fabricante de polipropileno do mundo, né? Ela tem a produção ali de biopolímeros, resinas termoplásticas, poliofinas, vinílicos, químicos básicos, solventes, entre diversos outros produtos. Cara, e o que que acontece? A Braskem, ela tem alguns escândalos, além desses escândalos normais dela, ela tem alguns escândalos normais, assim, de corrupção e tal, que você já conhece, é isso que eu queria dizer. Ela tem alguns outros escândalos ali de ter, cara, meio que destruído algumas cidades. Então, assim, ela veio sofrendo isso. Quem é dessas cidades pode complementar aqui, já teve vários comentários toda vez que eu falo de Braskem. Então, ela tem acusações graves ali contra a empresa e ela veio sangrando ano após ano aí, né? Outra coisa que eu vou contar para você agora, você viu aqui a BRKM 5, você falou, Raul, conhecia 3, conhecia 4, conhecia 11. 4, né? Ordinária, preferencial, units 5. Sim, existem ações também preferenciais tipo classe A e classe B. Se você quiser entender as diferenças delas e tudo mais, você tem que dar uma olhada no estatuto do Braskem. Eu vou deixar os links, como sempre, eu faço aqui embaixo, tá? Por que que a empresa se valorizou tanto, né? Apesar dos escândalos toda, essa coisa toda, chegou a subir aí 29,07% apenas em fevereiro, né? O principal motivo aí foi a expectativa com os resultados trimestrais. Raul, não soltou ainda, não. Então, é a expectativa com os resultados trimestrais que estava tendo ali, né? No dia 24 do 2, o JP Morgan elevou a recomendação de Braskem para neutra. De neutra para compra, né? Ou seja, ela estava ali com a recomendação, cara, neutra, nem comprar, nem vender. E ela subiu para overrate, né? Ou seja, comprar. E ela acabou subindo 50% e o JP Morgan também subiu 50% o preço-alvo da empresa, que foi para R$37,50. Diante das expectativas com os resultados operacionais da empresa, esperando aí os desdobramentos positivos do problema geológico em Alagoas, que é esse problema que eu estou falando para vocês, né? A gente tinha ali essa previsão e o quarto trimestre da empresa está previsto para sair aí no dia 10 de março. Então, mesmo antes de sair, como eu falei, o mercado de boato. Você vê que a maioria das empresas, quando vai subindo, por isso que eu gosto de explicar esse lado racional para vocês, que você nunca mais vai cair nesse bait de compração porque está subindo, porque, normalmente, é só isso aqui, cara. Ah, eu acho que, portanto, a gente bomba a empresa, tá? Cara, para você que chega até assim no meio do vídeo, eu fico feliz demais, cara. Então, é o seguinte, quem entrar no link do Telegram hoje aí, cara, eu vou fazer um sorteio lá da caneca do investidor Sarginha aí, super legal, vou enviar para você. Eu queria ter uma na mão aqui para te mostrar agora, mas eu teria que levantar para pegar, então não, né? Então, se você entrar no grupo do Telegram hoje aí, vai participar desse sorteio, vai ser super legal. Então, a gente vai aqui agora para a terceira empresa, a Usiminas, o Zin5, outra empresa PNA, hein? A Usiminas é uma das maiores empresas do ramo de siderurgia no Brasil, né? Ela está no mercado aí desde 1952, cara, é uma empresa antiga. A companhia possui atuação em diversos segmentos, né? Mineração e logística, centro de serviço e distribuição, soluções customizadas para o meio industrial. A Usiminas é famosa principalmente para aqueles aços planos que ela tem, né? Então, a empresa é famosa no mundo inteiro por isso, ela vende para todo mundo. Ela tem uma capacidade de produção nominal de aproximadamente 9,5 milhões de toneladas todos os anos. Em relação à estrutura operacional da empresa, a Usiminas conta com plantas estratégicas ali, localizadas em Patinga, que é em Minas Gerais, em Cubatão, São Paulo, o principal eixo industrial do país. Ou seja, ela está ali bem perto das indústrias, né? Minas Gerais também é um dos maiores estados do Brasil e ela está ali entre... Ela também tem uma produção ali também em Cubatão, São Paulo, onde fica mais fácil para fazer escoamento. Para o país todo, ela consegue fazer essa distribuição de aço, mas ela focou onde está mais perto de onde ela precisa entregar, de menos custo logístico e tudo, empresa bem estratégica. E aí o que aconteceu? A gente teve uma alta, como as empresas de commodities, elas têm esse problema, né? As empresas que são altamente comoditizadas, se o preço da commodities se eleva, elas acabam se elevando porque o lucro delas vai ser maior. Então a gente teve uma forte alta no preço do minério de ferro, acabou impulsionando os resultados do quarto trimestre de 2020 da empresa ali e a Uzi Minas teve uma alta de 866... Não, isso eu não vi errado não. 866% no lucro líquido em comparação apenas com o terceiro trimestre de 2020. E quando comparado com o quarto trimestre de 2019, a alta foi de 613%, né? Então as margens da empresa surpreenderam muito. Vou deixar aqui para vocês agora na tela, para vocês compararem a margem... A alta da margem bicha dela, a margem bruta, a margem líquida, porque eu me recuso a pronunciar esses números. A receita total da empresa totalizou, então, 5,4 bilhões, apresentando alta de 41%. Em fevereiro as ações se valorizaram em 23,3%, principalmente por conta disso, né? 0,03%, principalmente por conta disso. Uma empresa muito interessante aí para quem gosta de commodities e tal. Lembrando, o preço das commodities é cíclico. Raul, o que que quer dizer o preço das commodities é cíclico? Olha o que eu estou te entregando nesse vídeo, cara. É conteúdo que a galera não te entrega nem no pago. Então o preço da commodity é cíclico. Significa o seguinte, Raul, investir em uma empresa que vende celulose, investir em uma empresa que vende minério de ferro no preço máximo que ela estava ali do preço da commodity. Ou seja, a celulose estava cara, o minério de ferro estava caro. O que vai acontecer comigo quando o preço do minério de ferro cair? Vou tomar na minha jabiraca. Então, muita atenção, muito cuidado para você não cair nesse bait. Quando o preço da commodity está alto, não é momento de entrar nessas empresas. Raul, vai só buy and hold. Vou esperar para a vida inteira. Então você vai esperar para a vida inteira, você tem a vida inteira para esperar o preço da commodity cair também, tá? Queridão, é isso. Então, quarta empresa aqui, Eletrobras, Eletro 6. As Centrais Elétricas Brasileiras, SA, ou simplesmente Eletrobras, né? Uma holding nacional de capital aberto, especializada no setor de energia elétrica, ainda estatal, lamentavelmente, segurando aí o Brasil na retranca, né? Quem viu aí o Paulo Guedes falando sobre isso e entendeu ali o conceito, eu já tinha explicado isso para vocês aqui no Giro da Bolsa várias vezes, mas eu gostei de ver o Paulo Guedes falando a mesma coisa que todo mundo, né? É que é óbvio ali que o Brasil não vai dar conta de se manter só com a Eletrobras. A empresa hoje tem um terço de toda a produção de energia brasileira, onde ela atua por meio de várias subsidiárias na produção, transmissão, comercialização de energia elétrica. Na geração de energia, por exemplo, a empresa é a maior do Brasil, com a produção de 185 milhões de megawatts por meio de 48 usinas hidrelétricas, 12 termoelétricas de gás natural, óleo e carvão, duas usinas termonucleares, 62 usinas eólicas e uma usina solar. Já na transmissão de energia, a empresa se enquadra como a maior companhia de transmissão de energia elétrica. Mas como é que vai competir com o governo, né, gente? 71.753,60 quilômetros de linha de transmissão. As outras empresas produzem, então, imposto para o governo, ele investe na dele, aí fica difícil você competir, o que representa quase metade de todas as linhas de transmissão existentes no Brasil. Por que ela se valorizou? Obviamente, a primeira coisa que fez ela se valorizar ali é que desde 2019 está rolando uns boatos em que ela pode ser privatizada. Existe um interesse do governo em privatizar. Raul, por que privatização aumenta o preço das empresas na Bolsa de Valores? Por que as empresas são mais valorizadas quando elas saem da mão do governo, né? O governo não é legal, não é aquele pessoal bacana, né? É porque é o seguinte, você imagina se você tem ali uma empresa administrada por políticos ali, então os políticos definem quem vai ficar em cada cargo, e a eleição se muda todo ano, né? A cada quatro anos você tem um novo presidente da república, esse novo presidente da república coloca um novo cara ali, fica essa rotação. E a gente sabe que os presidentes da república, todos eles, tá? 100% deles normalmente indicam esses cargos por competência, óbvio, né? Eles não escolhem ali um amigo deles que está precisando de um emprego, ou eles não escolhem alguém que vai surrupiar a empresa. Eles escolhem o melhor profissional, o mais qualificado, e é por isso. Aí quando vai passar pra iniciativa privada, a galera sabe que isso vai mudar, né? Então vai passar a ser ali realmente por incompetência, porque na iniciativa pública, né? Os presidentes ali é muito por competência, nunca por indicação e tal, e a galera gosta de ver corrupção. É isso, aí o pessoal fala, porra, vai pra iniciativa privada, muito gostoso. Vocês entenderam, né? Então no dia 24 de fevereiro, o governo entregou a medida provisória ali, falando da privatização da elétrica, né? Da federal aí, a Eletrobras. A MP permite que o BNDES inicie os estudos para a desestatização da companhia, é pra aplaudir de pé a igreja, em edição extra do Diário Oficial da União. A análise será focada em desestatização da Eletrobras e de suas subsidiárias, com exceção a eletronuclear e da Itaipu Binacional. É normal que o governo não queira abrir mão de uma empresa nuclear ali, eu entendo o medo, né? Porque realmente, né? Produção de energia nuclear é um negócio complicado. E as ações da empresa se valorizaram, então, 19,77%, tá? Lembrando que é isso que acontece, assim, quando a empresa tem esse plano de privatização, a gente tem uma previsão de aumento de eficiência, a gente tem uma previsão dessa empresa saindo das mãos do Estado, e obviamente a empresa acaba tendo alta aí com isso, tá? Todo mundo gosta de ver privatização. Aí você fala assim, não, tem gente que vai reclamar aqui, vai falar que privatização não é legal. Aí você olha no perfil dessa pessoa, vai estar lá, funcionário público. Todos, 100%. De quem elogia o Estado, fala que empresa estatal é legal, tudo funcionário público. Ninguém que não é funcionário público não tem motivo nenhum pra elogiar estatal. Quinta empresa aqui, a gente vai falar da PetroRio, a Prio 3, né? Uma das que mais valorizaram também. A PetroRio é uma empresa do ramo de petróleo, gás natural e biocombustíveis aí, que atua de maneira estratégica no mercado de produção e exploração de petróleo. A empresa ali foi fundada em 2008 pelo Macho, Rocha, Melo, abriu capital em 2010, não é uma empresa muito grande e atualmente é a maior produtora independente de petróleo no Brasil. O que não é difícil, porque a gente quase não tem empresa de petróleo no Brasil. O principal destaque da empresa é a sua eficiência, principalmente no que diz respeito aí. Há ativos em águas rasas, ali a extração de petróleo em águas rasas, onde o seu lifting cost, ela adora falar sobre isso. A PetroRio sempre fala sobre isso comparando com a Petrobras. Mas o custo de produção por causa de barril de petróleo é cerca de 20% menor do que outras grandes petroleiras. Ela tem ali um monte de exploração de petróleo, ela tem vários campos, eu não vou ficar falando aqui porque não faz muito sentido para vocês. E aí, por que a empresa se valorizou? A alta foi principalmente empresa comoditizada. Lembra disso, gente? Mesma aula, tá? Mesma aula. A empresa comoditizada. Ela vende petróleo, o preço do petróleo subiu, ela sobe. No dia 22 do 2, os contratos futuros de petróleo fecharam com alta, revertendo as perdas de sexta-feira. E aí, obviamente, por isso ela aumentou. Outro futuro determinante também é que a PetroRio aproveitou esse movimento ali que ela sabia que ela teria caixa e começou várias aquisições. A notícia mais recente é que ela vai começar a perfuração do campo de frade. Então, a empresa deve começar com um bom ano de 2021. E aí, com isso, obviamente, a galera ficou muito animada, muito feliz. E aí, em fevereiro, a gente teve ali 18,61% de alta nas ações da empresa. Cara, como vocês pediram bastante para eu fazer lá as lives do livro Investidor Inteligente, a gente vai falar ali um pouquinho. Vamos fazer um evento online. Primeira vez que eu faço isso, né? Um evento gratuito para vocês poderem assistir ali. E para a gente comentar um pouco mais profundamente isso para quem quer estudar mais mesmo, para quem quer sair do nível que está e aprender um tipo de conteúdo foda. Só que a gente vai precisar de três lives para fazer isso. Eu estava estudando ali o que a gente vai precisar falar. Então, dia 17, 18 e 19 às 7 e 7 da noite aí. Então, todos os dias, no horário que sairia o vídeo, a gente vai fazer uma live foda. 17, 18 e 19 desse mês de março. Esteja preparado aí que vai rolar esse evento. E, cara, um beijão para você e até o próximo vídeo.